Com atendimento em todo o Brasil, o programa Mais Médicos chega nas regiões onde a população mais precisa. Aldeias indígenas, comunidades carentes, quilombolas. Cuidados e atenção à saúde primária gratuitamente ofertados pelo Sistema Único de Saúde. A volta do Mais Médico de forma apoteótica é uma coisa extraordinária para esse país. Eu tenho dito para a Nívia que nós precisamos mostrar ao mundo todo santo dia que o SUS não é apenas grande. O SUS é o melhor sistema de saúde pública que um país de mais de 100 mil habitantes tem. Hoje existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. No Recanto das Emas, em Brasília, o doutor Março é o guardião de mais de 4 mil pessoas da comunidade. Especialista em cuidar de pessoas, Março faz parte do programa. A especialidade da medicina de família para mim é como se fosse especialista em pessoas, não exatamente em um órgão. E aí você conseguir se juntar a isso percebendo que você é necessário para essa população. Por isso que uma das coisas, uma das frases importantes, um dos caminhos a serem estudados, que a gente vive estudando dentro da especialização de medicina de família é que o médico é um recurso da comunidade. Eu acho que o médico que quer ser médico de família, ele tem que compreender primeiro isso. Seja lá qual for o profissional, se você é o recurso de alguém, de 4 mil e poucas pessoas, você tem que assumir uma postura firme com relação a isso e a essência disso. O programa Mais Médicos tem mais de 25 mil profissionais em todo o Brasil. Com mais de 10 anos, o programa agora vai ser ampliado pelo Ministério da Saúde. Serão mais profissionais especializados na rede pública de saúde, com mais atendimento e cuidado com os brasileiros. O novo edital do Mais Médicos que está saindo agora... O novo edital do Mais Médicos que está repondo vagas, então ele segue a linha que o presidente Lula iniciou o ano passado e que eu agradeço ao parlamento brasileiro. Quando nós assumimos, presidente Lula, havia ainda 12 mil médicos no programa. Com esse edital, nós retomamos aquela nossa meta dos 28 mil médicos numa saúde da família, que hoje permite extensão de horário. Com o novo edital do Ministério da Saúde, serão mais de 3 mil vagas em cerca de 1.500 cidades. Pela primeira vez, serão oferecidas vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. Com a retomada do programa em 2023, o governo federal implementou melhorias no modelo. Com a Estratégia Nacional para a Formação de Especialistas, por exemplo, o Mais Médicos deve ter nos próximos anos pelo menos um especialista em cada equipe de saúde da família. Com mais de 28 mil vagas preenchidas em 82% do território nacional em 2023, o programa Mais Médicos teve aumento de 105% no número de profissionais. Todos os 34 distritos sanitários indígenas foram integrados ao Mais Médicos. No território Yanomami, o número de profissionais passou de 9 para 28. Ao todo, 977 novos profissionais atuam na saúde indígena. O Mais Médicos é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país. E a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. A maioria das pessoas, o médico tem que estar presente, conversando com a pessoa, discutindo com a pessoa. Quando você é um recurso, você também é uma ponte daquilo, para o alcance das coisas. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa em situação de rua, ela tem o direito igual a qualquer um. Mas ela vai ter muitas altas exigências nos lugares que ela chegar. Quando tem um médico, um profissional de saúde, que está servindo também como ponte para ele, vai facilitar um pouco para ele. Mas, na verdade, de um direito já adquirido por ele. Ele não passa a ter o direito, ele já tinha o direito e alguém se propõe a ajudar aí que ele realmente consiga conquistar esse direito.